Música Estamos aqui mais uma vez de volta com a Verônica E nós vamos falar um pouquinho, né Verônica, agora o que é que você enquanto cerimonialista Enquanto organizadora de eventos, né, o teu expertise nessa área O que é que você poderia nos dizer, né, o que é que você visualiza como sendo importante Pra gente ter um bom sucesso, né, um sucesso realmente de fato, né, pra um casamento É, como eu falei, né, em primeiro lugar você tem que ter realmente amor pelo que faz E assim, você tem que ser bastante preparado, sabe, porque todo dia a gente tem algo pra aprender Isso Então assim, tem que se atualizar, né, e a sua equipe também Tem que acompanhar aquilo que você também tá aprendendo Porque ninguém anda sozinho Então a preparação, eu acho que quanto mais você estudar melhor, sabe Todos os dias tem algo pra você aprender Isso No caso agora da pandemia, todo mundo se dedicou um pouco Eu acho que todo mundo parou pra isso, né, a gente tem que se atualizar Eu estudei bastante E assim, cada dia aparecia algo novo Que não tava, não tava ainda despertando Que assim, a gente às vezes se acomoda, né E a gente tem um horizonte Isso Então assim, é importante demais, eu acho que é o conhecimento Sabe, e uma equipe unida É verdade Porque você não mexe com o seu sonho É o sonho do próximo e ele entrega nas suas mãos, né É verdade Então tudo tem que ser realmente perfeito E como é que pra você tem sido, né, essa pandemia Essa retomada Fala um pouquinho pra gente nessa área Como é que tá acontecendo, Verônica É, depois, durante a pandemia, né Nós estamos vivendo agora o novo Isso Então a gente tem que se adaptar Tudo que mudou, né Agora todo evento que acontecer Nós vamos ter os cuidados, né Temos que cumprir a lei É assim Tem horas que você vai se chocar com algum convidado Porque não quer usar a máscara Mas o nosso papel é estar lá pra poder dizer que use a máscara Porque assim, não depende da gente, né Não é só a pessoa É o próximo que tá ali Então todo mundo hoje tem que viver o novo É que tem que ter o seu termômetro Tem que ter o seu álcool gel Então assim, tudo que é regra tem que ser cumprido E é isso que eu acho que o cerimonial Tem a obrigação de fazer O papel dele Diante da lei Como as casas estão cumprindo, né Também Durante a alimentação A gente agora O distanciamento É, o distanciamento Até na parte do buffet mesmo A gente tenta controlar tudo isso Pra não aglomerar as pessoas Irem se servir à vontade Pra também não ficar tão aquilo Tão artificial Mas assim, a gente faz a equipe Ir buscar aquela mesa Depois a outra mesa vai Então assim, pra todo mundo viver o novo E não deixar de se divertir Verdade Desde que tenha cautela, né E tem que respeitar mesmo Então, temos que viver o novo E as pessoas estão realmente compreendendo Essa forma, né Esse formato de trabalho nos eventos Estão realmente aceitando Quando vocês dão esse devido direcionamento Ou está tendo algum aborrecimento Como é que tem sido, Verônica? Não posso dizer que não acontece, né Acontece sempre aquele que é mais Aí fica lá A gente às vezes tem que pedir carinhosamente Mas isso Você tendo cautela Você consegue fazer tudo Não pode Tem que manter a calma A gente tem que instruir A gente faz uma reunião com a equipe Pra que aquilo ali Seja passado pra os São convidados da noiva Então, eles querem ser respeitados Mas a gente vai lá com jeitinho Olha, usa a máscara Tem pessoas idosas Tem criança Então, aí Vai quebrando um pouquinho Vai quebrando um pouquinho Aquele gelo A gente, antes De começar o casamento Eu procuro, assim Reunir os padrinhos Que já estão em fila Pra colocar lá a lapela Mas aí a gente já fala um pouquinho Gente, não esqueçam Que a máscara é importante A saúde Não só sua Como do seu próximo Do seu filho Da sua mãe Então, assim Vamos todo mundo usar a máscara Na hora que for se alimentar Tira a máscara Quer beber? Tira a máscara Mas depois coloque a máscara Porque tem que ser cumprido Gente É verdade Porque é o bem-estar de todos Vai acontecer, claro Aquele convidado Que chega, fica mais Mas você com jeitinho Consegue tudo É possível Com uma equipe boa Isso, verdade E o que você tem observado? O que as pessoas Estão deixando de fazer hoje E que antigamente Era considerado Indispensável No casamento Olha, as pessoas Hoje ficam assim Um pouco Assim Presas Na hora do salão Da dança Porque aquilo ali É eletrizante Então as pessoas Esperam aquele momento Para dançar E ficam Com receio Mas aí Você vai vendo Vai dar Bote a máscara Aí pede para você Dançar um pouco Afastado Que a banda mesmo Auxilia Gente, vamos dançar Afastado Porque se você não Viver o novo Você não vai conseguir Fazer mais nada Diante de um evento E o evento Precisa acontecer As pessoas Precisam trabalhar As bandas Estão assim É muito difícil Para essa parte De banda De garçom E tudo Então assim Se você não ajudar O que vai acontecer? Vai fechar Então é importante Famílias É a consciência São famílias Que precisam disso Então Eu acho que Se todo mundo Fizer um pouquinho O evento acontece É possível fazer Normal Verdade Eu imagino Mas o que você poderia nos dizer Com relação Aos locais Que são optados Para fazer o evento Geralmente é na cidade É fora da cidade Os convidados Reclamam um pouco Dessa questão Como é que tem sido visto Por você? Olha Os casamentos Muitos já estavam agendados Então assim Teve que adiar Esse casamento Mas assim Hoje a noiva Que ela pensa em casar Mesmo diante de toda Essa situação Ela hoje pensa Num local aberto Isso Ela pensa Porque aquilo ali Vai ser mais fácil Para você conciliar Os convidados Ficam mais à vontade De que uma casa fechada Com ar-condicionado Mas não que deixe de acontecer Acontece Desde que você tem Aquela equipe Que está ali Determinada E assim A gente trabalha muito Em conjunto Com o dono da casa De recepção Que eles dão as instruções Para a gente Faz o checklist Também Conosco Que é para a gente Saber das precauções A luva Na hora de se servir Que vai ter esse problema De você pegar a mesa Levar para se servir Depois pegar outra mesa Então assim Tem que se ajudar As pessoas têm que se ajudar Para que o evento aconteça Mas hoje A noiva Prefere mais O local aberto Ao ar livre Uma casa de praia Até porque assim Elas que se sentem Com liberdade De aproveitar Sem ser esse local Fechado Exato Mas os convidados Em geral Vocês têm observado Que ficam um pouco Incomodados Com esse deslocamento Ou tem sido visto Como uma coisa Mais tranquila Não, olha É tranquilo Porque assim Quando a noiva Faz essa opção Ela já faz A prevenção Ela aluga Uma van Ela aluga Ou um ônibus Ou carros De aluguel Para que os convidados Vá até o local Que ela escolheu Né Então O convidado Ele vai De toda forma Por consideração Então A noiva Sempre faz Essa parte Né De acolher Para que seu convidado Vá Então ela toma As precauções E para isso Temos profissionais Maravilhosos Que trabalham Com van E levam as pessoas Tem ônibus Pequenos Que levam Aqueles ônibus Micro ônibus Que levam os convidados Até o local Isso não é empecilho Não Quando a noiva Decide Ela tem A gente No caso Nossa obrigação Já é a prevenção De avisar Que tem Agora sim O custo de um evento Que é fora É maior Do que um evento No centro da cidade Em função Desse deslocamento Exatamente Porque todo profissional Tem que cobrar A parte de deslocamento Um buffet Que sai daqui Da zona norte Ou zona sul E que vai para uma praia Ele tem que cobrar O deslocamento Isso Todo Qualquer serviço Ele tem o deslocamento Então A noiva tem que estar Instruída Pelo seu assessor Para saber a história Verdadeira Exato E agora falando um pouquinho Das festividades De 15 anos O que você considera Inadequado E o que não deve ser esquecido Eu acho assim Olha 15 anos É uma festa Que ela não pode ser Adiada Então isso Está deixando O adolescente Um pouquinho Porque essa doença As famílias também As famílias ficam esperando Se programam É um sonho também Isso Então assim Eu acho que tem que ser Celebrada mesmo De uma forma compacta Mas que não deixe De celebrar Porque Mexe com o psicológico Não só Da adolescente Mas como da família também Que sonha Que idealiza Quem tem uma filha Que na hora que ela nasce Já está pensando Nos 15 anos É a primeira festa De um ano E depois De 15 anos É verdade A minha fez 15 Nessa pandemia E a gente está ainda Se organizando Para fazer isso Pois é Porque realmente é uma data Que não pode ser Não, tem que celebrar Exato E diante de tudo isso aí Tem sempre um jeito Desde que tenha realmente Uma pessoa de frente Organizando E que as precauções Sejam feitas E cumpridas Exatamente E o que você considera Inadequado? Na festa de 15 anos Eita Que agora você me pegou Porque assim Não tem limite Para adolescente Numa festa de noivas Numa festa de noivas Essa questão do salão Para ficar ali As pessoas dançando É algo que muitas vezes É meio que tradicional As pessoas ficam esperando Um pouco Para que a coisa aconteça Meio que acanhados E na festa de 15 anos E na festa de 15 anos O que você observa Que seria inadequado Colocar de repente Para aquele momento Eu sei que não tem limite O céu é o limite Para as coisas Que devam acontecer dentro Mas assim Não tem o expertise O que você observa Que seria inadequado De repente O que não deveria acontecer Ou a forma que acontece Deveria ser revista Eu acho que só nesse ponto mesmo De quantidade de convidados Sabe Porque assim Uma festa de 15 anos Junto É adolescente E assim Eles não tem limite não Com eles não Tudo está ótimo Tudo está bom Não vai acontecer nada com eles Nada Estão todos vacinados Na cabecinha deles Então É muita adrenalina Então assim Que seja feito Mas que tenham muito cuidado Porque assim Eles não tem isso com eles não Eles querem viver Aquele momento A lei Eu acho que É só a prevenção De quantidade de pessoas mesmo Que possa ser celebrado Mais com a redução E os cuidados necessários Que tenha máscara Personalizada Isso Com o nome da Debutante Mas que o evento aconteça Mas a redução De convidados É muito importante Imagina Para que não tenha Problemas maiores Em sequência Verônica Exato Mas na tua opinião As festas de 15 anos Elas ainda se enquadram Nessa questão da tradição Ou elas estão mais Para uma produção Uma mega produção E que foge um pouco Desse cerimonial Nessa festa de 15 anos Não deixa de acontecer Mas hoje Não é adrenalina pura Foge um pouco E depois faz a revelação Que é o jeitinho Que ela é Então hoje É muito moderno E aí nessa modernidade Que você tem observado Dá para agradar os dois? Com certeza Todo mundo feliz É música É valsa E o final É todinho deles Eu imagino Esse processo Da coreografia Com certeza Todo esse movimento E aí o adolescente Ele consegue viver Isso Aproveita o máximo Do início ao fim E você também Vive dessa forma também Como você vive Nas festividades No cerimonial Para casamento Você também consegue Mergulhar nesse ritmo Nessa energia Toda desses adolescentes Com certeza Você até fica mais jovem Eu imagino Você gostaria mais De ter mais festas De 15 anos Do que casamento Porque o que eles transmitem Para você É muita energia Então Ou você acompanha Ou você fica para trás Então É muito bom Festas de 15 anos Também é muito bom Eu imagino E você recebe mais Para 15 anos Ou casamentos Se você pudesse mensurar O meu forte mais É casamento Casamento Não deixa de aparecer Como não aparece Isso Como também aparece Outro tipo de evento Exato Mas isso aí também Não deixa De permitir De possibilitar Você também desenvolver Com todo o teu expertise Com toda a tua equipe técnica Dando esse suporte Para quem assim deseja Exatamente Seja um casamento Seja uma festa de 15 anos Seja um cerimonial Num porte Que eu digo assim Mais para uma questão Mais pública Enfim Você consegue Desenvolver Com toda a tua equipe Direcionada Para aquela Necessidade Do teu cliente Exatamente Corporativos A gente também faz Eventos corporativos Com a equipe E acontece tudo Conforme O pedido do cliente O desejo O projeto O sonho Exatamente Você mergulha também Eu peço para que vocês Aguardem mais um pouco Já já voltamos com a Verônica Mais algumas dicas E orientações Do Dá para casar O que a gente faz O que é o que é isso ? Quem é que é o que é o que é isso ? Legenda Adriana Zanotto